Bem, agora nós vamos estar falando sobre as cinco etapas do ciclo hidrológico, ou seja, a primeira, a evapotranspiração. Ou seja, o que vai se referir à evapotranspiração? Refere-se a dois processos ao mesmo tempo. A evaporação, que acontece a partir das águas superficiais, o sol aquece os mares, rios, oceanos, e a água vai evaporar. E também a transpiração, que vai ser a partir dos seres vivos, ou seja, quando a gente sua, a gente elimina essa água, ou seja, a gente transpira. Então, a evapotranspiração é a junção desses dois processos. A condensação é o vapor de água acumulado na atmosfera ao se resfriar e condensar, vão formar as nuvens. O que a gente fez na aula ao vivo, aquele experimento, ou seja, nada mais é do que a condensação que vai ocorrer no ciclo hidrológico. A precipitação é quando a água vai retornar à superfície por precipitação. E essa precipitação, ela pode ocorrer de forma líquida, a partir das chuvas, ou então na forma sólida, a partir de neve ou granizo. O escoamento, a água precipitada, ela pode escoar pelos corpos de água superficiais e aí vai abastecer. Lagos, rios, lagobas, córregos, até chegar aos oceanos. E por último, o último processo é a infiltração. Parte dessa água vai se infiltrar no solo, formando os aquíferos, que nada mais são do que os reservatórios subterrâneos. Bem, para a gente finalizar, a água em consumo humano, que a gente já falou nos slides anteriores, a água potável é aquela água própria para o consumo, ou seja, aquela adequada para a gente beber. Ela é doce, ela é tratada, ou seja, ela está livre de micro-organismos e ela vai ser disponível ao abastecimento das sociedades humanas, ou seja, chegar à nossa casa. Infelizmente, né, existe a contaminação da água. E essa contaminação da água pode ser a partir dos lançamentos de volumes cada vez maiores de poluentes nos corpos de água, a partir do crescimento da população, ou seja, esses desvios não tratados sendo lançados para os rios. Aumento da industrialização, ou seja, os produtos realizados pelas indústrias são lançados também nos corpos d'água, sem tratamento, e também a partir do aumento das áreas agricultáveis, ou seja, esses agrotóxicos que são colocados nas plantas, eles irem, chegarem, né, esses produtos até os corpos d'água, ocorrendo então essa contaminação dessas águas. Bem, pra gente ver, pra gente finalizar, eu vou pedir pra vocês realizarem as atividades, as páginas 155, exercício 2, 156, exercício 3 e 4. E aí a gente vai tirar as nossas dúvidas na nossa aula ao vivo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo!